João Doutor Eeeh! Começando mais um Você na TV Auditório Bonito, Sem Páscoa, Maravilhoso Começando Você de Casa, muito obrigado pelo carinho, começa e segura É o seguinte, o programa hoje é da Forte Forte, uma mulher que é o perdão do tio após entregar o filho dele, o sobrinho dela, à polícia Até hoje ela não se perdoa, até hoje ela mesmo não se perdoa por ter entregue, por ter denunciado na verdade O sobrinho dela, à polícia Com isso causou um clima muito forte entre ela e o tio, o pai desse jovem A Tatiane, desesperada, quer o perdão do tio, que o tio não perdoa ela por nada Então há três anos sem se falar, três anos Três anos Que história forte né Bom, veja só A Rebeca, a Rebeca tem uma irmã, a Vitória O segredo que a Rebeca vai revelar para a irmã É muito forte É muito sério E olha, nenhuma família está livre disso Nenhuma, nenhuma família, vai por mim E um homem, um homem, o Daniel, casado, há quatro anos, tem um filho, está separado há nove meses Porque ele traiu a esposa dele, a Thaís, né Com a ficante do pai Deu para entender ou não? O pai dele é separado da mãe Aí o pai dele tem umas ficantes O pai dele sai com uma Com a Maria, com a Paula, com o tal Tem várias mulheres É, várias mulheres E aí Ele ficou com uma das ficantes do pai Com a autorização do pai Com a autorização E o pai falou Sai lá mesmo, pode sair lá Vai lá meu Mas nem perguntou Mas ó, você é casado, hein E aí, o que você acha? Não, vou lá pai, vou lá Tranquilo Bom, vamos então começar Para essa história que realmente é bem forte É uma história que vai depender de muita coisa Eu estou falando da Tatiane A Tatiane quer o perdão do tio Porque ela denunciou o sobrinho à polícia Entregou o sobrinho à polícia E o rapaz foi preso, né E aí o tio não perdoa Há três anos que eles não se falam Eu vou chamar a Tatiane Tatiane, pode entrar, por favor Muito bom dia Bom dia, João Muito prazer te conhecer, tá Fica à vontade Você senta ali Tatiane, olha Eu não estou aqui para julgar ninguém Nem seu sobrinho Nem seu tio Nem você Ninguém Quem somos nós, né Cada um sabe Onde se aperta o sapato Ah Tatiane Se você não quiser contar Se você não quiser contar, não precisa contar Mas você denunciou o teu sobrinho Entregou Como é que foi? O que aconteceu? Ah, a história foi complicada Eu pedi para o meu tio Deixar ele morar comigo Em Belo Horizonte Meu tio deixou eu morar com ele Nisso ele se envolveu com coisas erradas Certo Não precisamos entrar em detalhes Entendeu? Bom, vamos fazer o seguinte Você deu uma entrevista para a nossa repórter Para a Graziele Não deu? Certo Né? Sim Vocês vão ver essa reportagem O que ela diz As coisas que aconteceram É realmente uma história E outra coisa pode acontecer Aliás, todos os casos de hoje São histórias que ninguém pode dizer Eu estou livre disso Pode acontecer O destino é Deus Pertence a também nós, né Estou aqui com a Tatiane Tatiane Estava dizendo que realmente ela Teve O sobrinho dela foi morar com ela É isso? Correto Isso em Minas? Em Belo Horizonte Em Belo Horizonte Aliás, uma bela cidade Belo Horizonte Gosto muito de Belo Horizonte E aí Você Ele teve lá os seus problemas Você disse que ele se envolveu com pessoas erradas E você acabou denunciando ele Bom E o seu tio não lhe perdoa Bom Mas então eu tinha dito Que ela deu Ela concedeu uma entrevista A nossa repórter Graziele Preste atenção No que vocês vão ver aí Sobre o que ela fala Acompanhe a reportagem com a Graziele Bom dia João Eu estou aqui com a Tatiane Ela procurou a nossa produção Porque no passado Ela cometeu um grande erro Com o tio dela O César Há três anos Eles não se falam Apesar de morarem praticamente no mesmo quintal O César passa pela Tatiane E sequer olha na cara dela Foi aí que ela teve a iniciativa De procurar a nossa produção E pedir perdão Para esse tio Mas Para entender Esta história Vamos conversar com a Tatiane E ela vai contar Um pouco mais Da vida dela Tatiane Lá no seu passado O que aconteceu Para hoje Você precisar pedir perdão Ao seu tio Então Quando eu tinha 12 anos Minha mãe conheceu um rapaz E nisso não dava certo com ele Ele pediu para escolher Entre ela e eu A minha mãe escolheu ele E pôs eu para fora de casa Com 12 anos Sem lugar para ir Eu fui para a casa da minha avó Chegando lá Fiquei lá até os 15 anos Resolvi ir para Belo Horizonte Na casa do meu pai Fiquei lá até Eu tive um relacionamento Engravidei do meu primeiro filho Que o pai foi assassinado Ele era envolvido no crime Mataram ele Nisso que eu Ganhei a criança Com 6 meses de vida Do meu filho Eu vim para São Paulo E foi aí que você Procurou o seu tio Pedir para ele Deixar meu sobrinho Ir para Belo Horizonte Comigo Para ele me ajudar A cuidar dos meus filhos Para ver se eu consegui um emprego A sua ideia então Era pegar o seu sobrinho Levar para Belo Horizonte Para que ele te ajudasse A criar os seus outros filhos Tipo, meu tio Ele confiou em mim Porque ele confiava bastante Ele foi e autorizou Meu sobrinho ir comigo Só que chegando lá Meu sobrinho descabeciou Entrou para a vida errada Não queria me obedecer Não queria ir mais para a escola E começou a se envolver no crime Chegava em casa Era pessoas diferentes Em casa que ele levava Droga espalhada Eu com medo daquilo Porque eu tinha criança em casa Resolvi denunciar Eu não podia contar para o meu tio O que aconteceu Porque ele confiou em mim Então a minha opção Era denunciar ele Eu fiz a denúncia anônima Só que tudo deu errado Por que que deu errado? Porque quem acabou sendo preso Foi eu Eu e meu sobrinho Só que como a casa Só tinha de menor A única de maior era eu Tatiana, você se sente culpada Por essa situação? Sinto Sinto culpada Porque até hoje Eu perdi a confiança De muitas pessoas E nessas... Depois disso aí eu tive que... Minha vida mudou muito Eu perdi todos os meus filhos Por causa disso Cheguei ao ponto de morar na rua Entendeu? Fiquei morando debaixo da ponte Com meu filho Com meu filho não Com minha filha Entreguei para o pai Meus filhos O pai tomou E... Fiquei na rua Sem saber o que fazer O que que você mais quer hoje na sua vida? Hoje tudo que eu quero Eu perdono meu tio Porque... De tudo, de tudo Quem errou foi eu Ter levado meu sobrinho Eu não deveria ter levado ele E... Hoje só quero isso Só o perdão dele Para mim tirar esse peso da consciência Então João Kleber Esta é a história da Tatiane Uma história muito triste Cheia de problemas Mas hoje Ela só quer o perdão do tio dela Será que o César Vai ao programa? Será que o César Vai perdoar a Tatiane? O final dessa história Agora é com você no palco Muito bem Graziele Tatiane Perfeito Você explicou a nossa repórter Colocou a situação Bom Ele se envolveu com coisa errada E o seu tio não lhe perdoa? Não me perdoa João Por nada? Por nada Já tentei várias vezes Só que ele não me perdoa Eu também fui prejudicada nisso Sim Entendeu? Claro E você disse Eu mesmo não me perdoa Por o que tinha acontecido Eu quero o perdão do meu tio E três anos Está sem falar com ele? Três anos Eu fiquei Eu também fui prejudicada Saí Fui presa Junto com meu sobrinho Quanto tempo você ficou detida? Eu fiquei uns dias preso Só uns dias? Na minha audiência Eu contei a verdade para o juiz Falei que foi eu que fiz a denúncia anônima E a ex me liberou na audiência de custódia Na hora? Na audiência de custódia Na audiência de custódia? Saí Só que eu estou respondendo em liberdade ainda Ah, você está respondendo a liberdade? Em liberdade Tem toda uma coisa de investigação Tem Que história, né, meu? E nisso eu também perdi meus filhos por causa disso Por que você perdi os teus filhos? Porque os pais pegou, né, João? O pai dele? O pai dos meus filhos pegou O pai dos teus filhos? Isso Porque a questão de eu ter ido preso Ele não quis deixar eu com meus filhos Quantos filhos você tem? Tenho quatro Vamos ver aqui se seu tio Se seu tio está aqui Vamos ver se seu tio está aqui Vamos ver aqui se ele está aqui ou não Ok? Família não é fácil Família não é fácil Você acha que ele veio? Você acha que ele está aqui? Se ele veio Também se ele veio Não garante que ele lhe perdoe Né? Posso abrir a porta? Pode Mas antes de abrir a porta Quando nós estamos falando de família Eu vou chamar aqui a Rebeca Vocês vão entender Por que eu estou chamando? Rebeca, entra aqui, por favor Rebeca, bom dia Bom dia Prazer Você pode sentar aqui, Rebeca? Rebeca, você está ouvindo a história aqui Que eu estou contando Sobre essa moça que está aqui Sobre o tio dela Sobre as histórias todas A história do sobrinho Né? Sabe tudo? Viu? Entendeu tudo? Entendi Foi muito bem Porque a Tatiana está aqui Para pedir perdão Para o tio E quer que o tio perdoe No seu caso Gente, o caso dessa moça aqui O que ela vai contar para a irmã dela A sua irmã é mais nova que você Isso É um trauma familiar brutal Correto? Correto Brutal É um trauma familiar brutal Você quer dizer isso mesmo para ela? Quero Tem esse painel aqui, inclusive Sobre o segredo Gente, que segredo esse, hein? Isso aí já não é um segredo Você põe segredo nisso A Vitória está aí? Vitória, entra aqui, por favor Bom dia, Vitória Bom dia Muito prazer te conhecer Sua irmã está aqui A gente queria conversar Antes de você entrar em apete Não vai valer a pena Não vai valer E outra coisa, Rebeca A tua irmã gosta muito de você Só que ela está muito preocupada Como contar isso para você Você entende? É muito difícil Não é muito fácil Conversa com ela Você deve estar surpresa, né, Vitória? Não Ela me chamou aqui Para me apresentar junto com a plateia Eu não ia nem saber Que ela ia me revelar um segredo Exato Mas aí depois a produção Foi uma forma dela te trazer aqui, Vitória Vocês podem conversar Se quiser conversar, pode conversar Você tem um pouco Eu acho que ela não Eu acho que ela Acho que eu não tenho o que fazer, né? Não Porque para me revelar isso Ela é minha irmã Ela é essa Porque ela não me falou isso na minha casa Ela sabe muita coisa Porque você é muito nervosa Não dá para conversar com você Não, filha Você é muito estressada Não Tantas vezes eu queria conversar com você Falar em relação a nossa família Você não tem tempo Você é muito nervosa Não, por que você não me falou em casa? Porque não dá para conversar com você Não dá para conversar com você Não dá para conversar com você em casa Por quê? Você lembra quando você puxou a faca para mim? Lembro Você pegou a minha mãe Ela trabalha de... Ela cata reciclagem na rua Sua mãe? A minha mãe Ela fez de tudo Ela faz de tudo por nós Não, eu tenho um pai Mas ele era usuário de droga Ele está nas drogas ainda Ele trabalhava como... Ele era motorista de ônibus Certo, certo Tinha uma casa, tudo Tinha tudo Mas vem cá Mas ela conheceu o pai? Pouco 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 Minha história triste Que isso eu vou levar para o resto da minha vida Qual que é, Vitória? Quando ela estava grávida de mim Ela estava há nove meses E meu pai foi Brigou com ela Ele foi e deu um chute na barriga dela Fui parar na costela Meu Jesus E tipo, eu não vou perdoar nunca a ele Porque... Você estava... A sua mãe estava grávida de você? Sim Ela me contou essa história Eu vou levar isso para o resto da minha vida Porque, tipo Onde um pai vai fazer isso? E ele nunca presenciou Até que então Trabalhei no fast food Um homem que eu considero como muito meu pai Que ele me dá conselho Ele fala comigo E tipo, assim, meu pai Você nunca viu seu pai? Sim, já vi ele Às vezes ele vai lá em casa Minha mãe alimenta ele E depois ele sai Mas tipo, eu não quero nem graça Porque o que ele fez comigo Com a minha mãe Minha mãe carregou... Mas ele deixou sua mãe Quando você tinha que dar? Minha mãe separou ele Quando eu estava... Minha mãe estava grávida de mim Nove meses Ainda estava grávida? Quando aconteceu a situação? Foi Minha mãe desde aí já separou dele Minha mãe está 20 anos solteira Quer dizer, às vezes você vê seu pai Às vezes ele não vê seu pai Isso Mas também eu nem faço mais questão, sabe? Bom, isso aí já é uma outra história É só para detalhar Então tua mãe sempre cuidou de vocês? Minha mãe sempre criou todos São oito filhos Ela fez de tudo De tudo Aí ela pegou... Teve um caso que ele chegou a roubar o celular dela Quem? Meu pai Ele chegou a roubar o celular dela e vender para usar droga Meu Deus Ele já se internou em umas dez casas de recuperação Mas para mim não adianta mais Não tem solução Claro Porque quando você entra no vício é difícil você sair Ah, mas há uma solução Só que há uma solução, né? Nada é impossível Nada é impossível Só que ela... É uma doença, é uma doença É uma doença, né? Só que ela não entende isso Não quer perdoar, conversar Vocês vão ficar sofrendo sempre com essa história Mas olha Eu estou percebendo que você está chocada, Vitória Tem esse painel auditório? Auditório Hoje Eu quero também Em breve dar dinheiro para o telespectador Vocês hoje podem ganhar muito dinheiro aqui, hein? Muito dinheiro Porque depende de vocês adivinharem o segredo dela Aqui tem enigmas Quer ver? Eu vou abrir O número Preste atenção, Vitória Isso é para te preparar, Vitória Para te preparar Para o que você vai ouvir da tua irmã A primeira Tem a ver com a palavra volume Volume, volume, volume Som, volume A segunda Volume Menos Isso aqui Enigmas Vai prestar atenção Volume Menos Ume Volume A palavra volume Vocês estão entendendo, auditório? Vocês vão ganhar R$ 200 Se adivinhar o segredo Mas Atenção Volume Menos Ume Qual é a palavra que está ali? Ô gente Volume Menos Ume Qual é a palavra que está ali? Pelo amor de Deus Vocês não entenderam Nem você, Juju? Opa, beleza Vou Vou Perder o dinheiro Vou Vamos lá Presta atenção Pata 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 Juju não vale falar que você não pertence ao auditório Terceira letra Terceira letra Pata Terceira letra O que é o número 7? Pata Terceira letra Qual é o número 7? Que segredo Que segredo, minha filha? Que palavra segredo é essa? Pata Terceira letra Qual é a letra? Qual é a letra? Não acertaram T Pata Terceira letra Pata Terceira letra P-A-T Número 8 Número 8 Nós Nós Respiramos Qual é a letra que vem ali? Hã? Qual é o segredo? É a última letra É o último O último número é o segredo, Vitória O último número é o segredo Ninguém sabe? Tá pronta pra revelar? Tô Gente de Deus Volume Vitória, presta atenção Você já sabe, você tem ideia ou não, né? Não É forte pra caramba, gente, é muito forte Volume Menos o um, vou Pata Pata Terceira letra, T Vocês não estão prestando atenção Eu vou dar, quem adivinha o segredo, eu vou dar 200 reais Nós respiramos Palavra A O número 10 É o segredo, quem adivinha? É o segredo Qual é a número 10? Qual é a número 10? A senhora sabe a palavra? A letra? Qual é? Vai, vai, voltar Vai, vai, voltar? É Mas ali, esse é o segredo Na sua opinião? Tô bem Mas voltar Voltar é o que tá escrito ali? Onde aqui? 200 reais Daqui, vamos ver se ela vai acertar 200 reais Quem tem que arriscar o segredo Voltar 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 Então, o que tá escrito aqui Voltar É isso? Então, a palavra é voltar Ok, a palavra é voltar Mas o segredo que a senhora tá dizendo Se acertar, é 200 reais O pai vai voltar O pai dela vai voltar? O pai dela vai e volta toda hora, hein? Bom, mas tudo bem Foi o que ela disse É esse o segredo Quem quer arriscar mais 200? Você quer arriscar o segredo? Vamos ver Vamos ver E ele não vai mais voltar Seguro 200 Se a senhora acertar Leva o dinheiro Qual é o segredo? Hã? Não Você acha que é isso? Nunca Ela vai fazer as pazes com quem? Pai dela Pai dela É isso? Nunca? Nunca Ok, se você acha que esse é o segredo Tá 200 reais Tá pronta pra revelar? Tô Tem certeza que você quer fazer isso? Tenho, certeza Absoluta Absoluta Pode revelar o segredo pro nosso irmão Ele já tá morando comigo Já tem uma semana Você foi lá na minha casa Eu te atendi pela janela Quem que tá morando com você uma semana? Meu pai Você é casada? Eu sou casada Ele tá morando comigo uma semana já Hã? Ela foi na minha casa É quem? Foi na sua casa? A Vitória Hã? A Vitória foi na minha casa Eu atendi ela na janela Pra você não ver Que o pai tava lá em casa E ele vai voltar Morar na casa da mãe Junto com você Não vai Com meus dois irmãos Eu não quero Não vai, não vai E a neta dele Ele fez tudo o que fez Lobou meu celular Chutou a barriga da mãe Quando tava gravidade em mim Ainda você quer ir na minha casa? Você tem que perdoar ele Você não tem vergonha na sua cara? Todo mundo erra na vida Então deixa ele morar na sua casa Porque eu não quero Não, eu sou casada Eu tenho minha privacidade Você é de menor Você tem que abaixar o seu tom Eu sou mais velha que você Eu sou mais velha que você Eu não quero ele em casa Eu não quero Você vai ter que aceitar Você vai ter que aceitar Você não continuou com ele? Então, agora vai pra com ele Com essa vida Não vai Ele quer ficar com a minha mãe Com a minha sobrinha Com o filho Foi não sei pra quantas recuperação Aí se trata Aí pega as coisas dela E ainda você acha isso bonito? Você tem que dar uma chance pra ele Não quero saber Essas pessoas Não vão perdoar Não vão perdoar Não quero saber Eu não mandei ele Você não perdoou Você não perdoou seu mãe? Não Não Porque o que ele fez comigo? Tipo, eu vou levar isso Pro resto da minha vida Ela já conviveu com ele Então, tipo, pra ele é normal Pra mim não é normal Porque o que ele fez com a minha mãe? Não é certo Eu não quero ele na minha casa Não quero Não quero Nem que ele entre E eu moro na rua Simples Que eu não vou perdoar ele Ele é seu pai Você tem que perdoar ele Não quero saber Não é meu pai Vem cá, querida Que ele não conviveu comigo Vem cá, querida Deus te ilumine Pensa com carinho Sobre isso Pensa com carinho O teu coração é mais mole, né? Abra a porta pra ela ali O teu coração é mais mole, né? Vai ali, vai ali Vai ali Gente, a irmã tem muito mais O coração mais mole Eu acho que a gente sempre tem que dar oportunidade às pessoas Minha opinião Bom, chegou a vez De saber se o seu tio tá aqui Se o teu tio tiver aqui Ele vai sair pelaquela porta Você tá pronta? Tô pronta É isso Bom, antes Eu só quero dizer o seguinte O Daniel traiu a esposa A Thaís E tá há oito meses separado dela Traiu Com o ficante do pai O Daniel traiu a esposa Com o ficante do pai dele O pai dele é separado da mãe Aí o pai dele tinha algumas moças E saia com umas mulheres Aí uma das ficantes do pai O filho foi lá Pegou aí o pai Ah, legal Pode ficar A mulher descobriu Não quer mais Acompanha a reportagem O Tudo por Amor de hoje Traz a história de Daniel e Thaís Eles foram casados por quatro anos Tiveram um filho E estão separados há oito meses O caso é o seguinte O pai do Daniel Queria muito que o filho conhecesse uma amiga dele E aí ele criou um churrasco Como pretexto Para que o Daniel conhecesse então Esta amiga do pai E aí neste churrasco Que a Thaís não participou Porque estava trabalhando Conversa vai Conversa vem E o Daniel Que conheceu essa amiga do pai Acabou se envolvendo Um pouco mais com essa pessoa Daniel, conta pra gente Essa história aí Dessa amiga do seu pai Bom, meu pai fez um churrasco E convidou as amigas E convidou essa moça Ele queria que eu conhecesse essa moça Essa moça E a minha esposa não pôde ir Então a gente ficou conversando Eu fiquei o dia inteiro conversando com essa moça A gente ficou bebendo A gente ficou dando risada E meu pai sugiriu que a gente conversasse No quarto dele O seu pai queria mesmo que você conhecesse essa moça É isso? Na verdade não sei qual era a ideia do meu pai Mas eu só queria me apresentar E acabou rolando Como que a sua esposa descobriu a traição? Eu estava em casa Trocando óleo do carro E minha esposa trabalhando E chegou uns amigos meus Pra conversar comigo Pra saber da história Que eles ficaram sabendo Tava até tirando sarro de mim Por causa dessa história Que espalhou pelo bairro inteiro E a minha esposa me ligou No meio da conversa Pedindo pra mim colocar o feijão no fogo Ajeitar tudo a casa Que ela ia chegar um pouquinho mais tarde Do trabalho E ao invés de eu desligar o telefone O celular quando ela terminou de falar Eu coloquei no bolso E ele continuou ligado Então eu fiquei comentando com os meus amigos Que daquele dia Que devia ter Se acontecesse de novo Ia me prevenir e tal Mas ela acabou ouvindo tudo E Daniel Hoje você está arrependido? Muito Muito Quero dar de volta Perdoa amor Perdoa Então Daniel Eu estou vendo que você está Bastante arrependido Mas Será que a Thais Vai perdoá-lo? Agora É com você no palco João Kleber Muito bem Graziele Daniel Entra aqui Daniel Entra aqui por favor Bom dia Bom dia João Muito prazer Senta aqui Daniel Hoje é o dia dos problemas familiares Daniel é o seguinte Me diga uma coisa Você ficou com uma ficante do seu pai Isso Isso Seu pai sabia 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 Não te repreendeu Não falou nada Não Simplesmente ele me apresentou Ah Fala perto do microfone Simplesmente ele me apresentou Pra amiga dele Não falou nada E a gente ficou na festa Conversando o dia inteiro Minha esposa estava trabalhando Não pôde ir no churrasco Mas deixa eu te falar O teu pai fez um churrasco Isso Fez um churrasco Aí você foi nesse churrasco Ele te apresentou essa mulher É É A Tauple Isso E ele falou pra ela Ele disse a você Que ela Era uma das ficantes dele Não Não falou Mas era a ficante dele Era a ficante dele Ele apresentou E incentivou ou não? Não No começo Ele apresentou A gente ficou conversando O dia inteiro E depois Ele sugeriu Que a gente conversasse No quarto dele Ah No quarto dele Isso Pra ficar mais à vontade E a gente ficou conversando Lá o dia inteiro Conversando A gente já tinha bebido E tal E aí ficou? Acabou rolando Quanto tempo rolou Essa relação? Uma vez só E como é que a tua mulher Te cobriu? Eu estava em casa Eu estava em casa Trocando o óleo do carro Chegou uns amigos meus Porque a história Se espalhou Pelo bairro Então eu estava trocando O óleo do carro Em casa E chegou uns amigos meus Pra falar sobre isso Tirar sarro Pô É Ainda Você pegou a ficante De seu pai E tal O pessoal comentou isso O pessoal comentando Sabe Tirando sarro Pô Sua mulher Não sei o que E aí Tirando sarro De você Tirando sarro A minha esposa Ligou na hora Falou assim Amor Isso Na hora Meus amigos estavam lá Falou assim Ó Vai colocando o feijão No fogo Vai preparando Que eu vou chegar Quem falou isso? Minha esposa Pra você? Isso Vai colocando feijão No fogo No fogo E preparando a janta Que eu vou chegar Um pouquinho mais tarde Ela falou Tudo bem Pelo telefone Pelo telefone Ao invés de eu desligar Eu coloquei no bolso E a ligação continuou Aí nisso Comecei a comentar Sabe aqueles papos De homem? Mas com quem? Comentar com meus amigos É isso? Eles estavam na sua casa? Isso Comentar com os meus amigos Sobre a história Que ocorreu Com a ficante Do meu pai Você estava comentando Com os amigos? Isso Você não estava em casa Nessa hora? Não Eu estava em casa Trocando óleo Do meu carro Quando os meus amigos Chegaram Ah, o tal do óleo É, isso Conversando com eles Sobre essa ficante Do meu pai E nisso A minha esposa Ouvindo tudo Rapaz Vamos lá Vamos ver o que acontece Aqui O que dá Comentar com os amigos Na hora de trocar o óleo É, porque se ele não estivesse Trocando o óleo Conversando com os amigos O telefone não ia ficar Ligado E a mulher não ia ouvir É Bom abrir a porta aqui? Posso abrir a porta? Eu não sei se a tua mulher está aqui Ela veio? Não sei Não sei mesmo Palavra não sei mesmo Não sei Ela tanto pode estar aqui Como pode não estar Tomara Tomara que ela tenha Tomara Posso abrir a porta? Pode abrir Tem certeza? Certeza Produção? Não sei se ela está aqui Produção, pode abrir a porta Olá Bom dia Muito prazer Senta aqui Senta aí Senta aí Tudo bem com você? Graças a Deus Eu não sabia que você estava aí Não sabia mesmo Eu não sabia Ele só não contou a parte Que ele engravidou E não sabia se era dele ou do pai dele Essa parte eu não sabia Essa parte ele não falou Essa parte Quer dizer A moça engravidou E a moça ficou em dúvida Se o filho era dele ou do pai Sim Ou é avô Ele ia assumir Mas João Eu estou nervoso Ele podia Olha que coisa interessante Ele ao mesmo tempo Podia ser Pera aí Ele ao mesmo tempo Ele podia ser Pai Ou Ele podia ter um filho Ou podia ter um irmão Uma das coisas E chegou Fizeram DNA pra saber Não Na confusão Ela acabou perdendo Ela perdeu o bebê É triste isso Você é triste Foi assim que eu acabei descobrindo a traição Foi assim que você descobriu a traição? Quando ele estava trocando o óleo do carro Lá com os amigos É Ô gente Silêncio aí Ele Eles estavam falando Olha Vocês se livraram né Porque os dois Ah porque na hora Na hora que ele Na hora que ele estava falando com os amigos lá Quando ele estava tomando o óleo do carro Você ouviu esse assunto E você estava ouvindo pelo celular Sim Aí ele ainda tentou mentir Quando eu cheguei em casa Mas quem que falou Foi ele que falou Ele Os amigos Não Os amigos dele estavam junto a ele Os amigos disseram o que? Os meus amigos estavam Eles estavam falando Ainda bem que o filho não é seu Ou poderia ser seu Ou do seu pai Ainda bem que a moça perdeu Pô ainda bem Ainda bem assim Uma vida que se foi né Só que na hora que eu estava falando Com os meus amigos Ela estava no telefone Eu falando Caso se acontecesse De eu trair ela de novo Que não vai acontecer Porque eu estou muito arrependido Eu vou me prevenir Mas isso não Eu não quero que aconteça de novo Porque eu quero você de volta Convence ela agora então aí Eu te amo Convence ela Eu quero você de volta Convence ela Eu estou aqui na frente das câmeras Aqui ó Me perdoa Se fosse o contrário Você acha que não dói? Como todo mundo viu a situação? Eu sei amor É difícil pra você Me desculpa Há oito meses eu estou indo atrás de você Sem respostas Você jogou quatro anos fora? Não joguei amor Você jogou? Vamos passar uma borracha nisso? Por favor Eu te amo Você me perdoa? Perdoa ele? Quer pensar? A gente tem um filho E realmente Há oito meses Ele vai atrás E Não vou falar Que eu não amo ele Mas tá duro Dói né João? Dói bastante E você perdoa ele então? Última tentativa Beijo a tua mulher Abraça ela aí Vai Vai É O cara se livrou De um problema Mas Eles te gostam né Você ama o cara né Fazer o que né Fazer o que né Olha Realmente Não é fácil Obrigado João Pela oportunidade Cuida lá Cuida da tua esposa Obrigado João Vai com Deus Ela mesma assumiu Fazer o que? Bom gente Vamos falar Não que a gente não falou sério aqui A gente sempre fala sério Mas isso aqui não é Pra gente brincar agora Bom Vamos ver se o seu tio tá aqui Você quer muito o perdão dele né Quero Por você se sentir responsável por isso É pra Perder a confiança dele De muitas pessoas né João Claro Bom vamos agora Vamos ver se ele tá aqui Localizar seu tio Nós localizamos Ele tanto pode tá aqui Como pode não tá E não garantimos Se ele estiver aqui Que ele te perdoe Correto? Correto Produção Pode abrir a porta Você é o César Muito prazer César Muito obrigado por ter vindo viu Você pode sentar do lado Da sua sobrinha Ô César Ô César Ô César A A B C D É cuidei desde pequeno Desde os 15 anos Eu sei disso Você me tirou Eu também me prejudiquei Perdi meus filhos E perdi até hoje Tô sem ver meus filhos Você me tirou Você tirou ele de mim Eu espero Eu te peço Eu te peço Que você me perdoa Não é fácil Peço perdão de coração mesmo Que eu sei que eu errei Ela errou Ela errou Ela assume Ó pra você ter uma ideia Ô César Tô aqui ó Não tô à frente César Ela 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 se sente culpada Ela mesmo ainda não se perdoou Ela não consegue se perdoar Enquanto você não perdoar ela Quer dizer Ela também tá sofrendo um processo Quer dizer É É Acabou morando na rua Foi uma tragédia na família meu Teu filho foi preso Ela foi presa junto Perdi meus filhos Perdi os filhos Foi morar na rua Tá na situação Não tem um Não tem Há três anos não fala com você Há três anos Você Deve ter seus motivos Com certeza né Óbvio Tá aí Claro Você não a perdoa Você ficou magoado Ficou chateado com ela Indignado Ela também acabou se prejudicando Ela tá sofrendo uma penitência Ela tá pagando uma penitência Que você não tem noção E eu posso ser julgada ainda né Ainda pode ser julgada Quer dizer Julgada vai Pode ser condenada Pode ser absorvida Então Ela quer pelo menos o perdão Você não precisa nem conviver Mas ela quer o perdão teu Quem sou eu pra julgar É então E aí Você perdoa teu sobrinho ou não? É Perdoa Perdoa? Perdoa Mas você perdoa de coração mesmo? De coração De coração? De coração Você pode dar um abraço nela? Posso Pode? Então abraça Abraça teu tio vai É difícil né gente? Não fica Não guarde rancor Não guarde rancor E que Deus te proteja Que tudo vai correr Deus te proteja E olha Fica do lado do seu filho Vai por ali Gabi acompanha ele Vai lá Vai lá O César ainda está atordoado Não é pra menos Você viu o que ele falou? Criou um filho até os 15 anos Não tinha nada Vai pro outro estado Chega lá E se envolve com pessoas erradas Deve ser uma dor pro pai Pelo amor de Deus Vamos respeitar a dor das pessoas Não estamos aqui pra julgar ninguém Pimenta do olho do outro é refresco Olha Eu quero dizer o seguinte A palavra droga Já diz tudo É droga Agora tem pessoas Que são Viciadas São doentes Pessoas que ficam dependentes A palavra É dependência Como a pessoa é dependente De jogo E não é só Não estou falando só de droga De outras coisas Fica com Deus Até amanhã Tchau Tchau Tchau